1, 2, 3... Vai, filhão! Que viagem é essa, véi? Fala aí, galerinha, beleza? Tudo bem? Oi! A Duda, ó, estudando, né? Então eu vim aqui abrir o vídeo hoje com essa... Vergonha aí, né? É. Alheia, né? Mas... Enfim. É isso. Dudinho estudando. Vou mostrar um pouquinho do dia pra vocês. Vou mostrar pra vocês o sol aqui, como é que tá o dia. Robertinho pegando sol. E a gente agora aqui sai um pouquinho do sol, assim. Olha o dia como é que tá lindo, ó. Sai o dia, a gente vem aqui pegar sol, né? O que é isso? Ué? Meu Deus. O Roberto tá pegando sol há tanto tempo que só ficou a carne. Será que aqui em Português é tão frio, tão frio que até a carne vem pegar sol? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Olha aí. Você já viram isso, gente? Não tô lembrado, não. Carne pegando sol. Olha aí. Ei, carne. Tá de boa aí no sol? Não interessa pra você, palhaço. Ei, gente. Olha a carne pegando solzinho. Desculpa aí, barulho de obra, né? Ele tem obra o tempo todo. Chinelo. Fora bem que é esse chinelo aqui. Dudinho tá estudando que ela tem teste de matemática amanhã. Ixi. Ela tá ali dando uma revisada. Ela estudou ontem, ontem e tá estudando hoje também. Olha ela ali, olha. Que coisa mais. Felicidade. Olha. Que sorriso bonito, gente. Isso demonstra que a pessoa tá feliz. Essa é a felicidade da Eduarda por estar estudando matemática tem dois dias já. Olha aí. Vou mostrar pra vocês uma tabelinha que a professora mandou pra Duda e ela coloca ali os tópicos do que ela já estudou, do que ela tem dúvida. Que é bem legal. Vou mostrar pra vocês, ó. Então, ó. Explica aí, Dudinha. Enfim, tem as matérias aqui que eu tenho que estudar. E aqui tem alguns exercícios que a gente pode fazer. Tem as atividades síntese. Tem as atividades complementares. Poxa, tá sem internet, né? Complementares. Tem avaliação e caderno difícil. Ainda bem que é matemática, né? Se fosse português, eu já vi de novo. É. Tá até agora o negócio aqui. Tá indo muito bem, né? Mas vou fazer uma pergunta. Cadê aquela parte que tava marcada lá onde você colocava de aceito aí, Dudu? O quê? É o quê? É porque era aqui, só que não quer abrir. Meu Deus. E agora? Meu Deus, filha. Mas e aí? As anotações todas foram embora? Foi. E a vontade de chorar é inevitável. Que legal, hein? Ah, abriu, ó. Abriu? Glória a Deus. Ué, mas cadê as anotações? Caraca, perdeu tudo. Tava tudo anotadinho ali, gente, que eu tinha visto. Tava bonitinho. Já sei, não sei. Tô em dúvida. Então é isso. A Duda tá estudando. A Carmen tá ali pegando sol. E... Ué, cadê a Roberta? Ah, onde é que tá a Robertinha? E aí, Robertinha? De hoje? Que isso? Que isso? Olha como é que eu sou, gente. Olha como é que eu sou prendada. Eu faço sushi. Legal. É mesmo, gente? Olha isso aí. Eu sou uma pessoa muito prendada. Que bonzinho. Que bonzinho. Porque a minha carne ainda não ficou pronta. E eu tô esperando a carne ficar pronta. Por enquanto, eu tinha esse sushizinho pronto de ontem, né? Aí eu preparei pra lá almoçar e depois eu lajando a carne. Nós fomos ali na varanda procurar você, porque eu achei que você tava pegando sol. Mas eu só chamo as carne. É. Aquilo. Que que é aquilo, gente? A carne tem que ficar bronzeada? Tu tá economizando gás? Não, porque o Portugal não vende carne de sol. E me deu vontade de comer carne de sol com a empim. Aí a minha mãe me ensinou a fazer carne de sol. Se acerta, eu não sei. Mas ela mandou tacar salzinho na carne e deixar no sol. A carne vai tipo, sei lá, cozinhando. Desidratando. Isso. Desidratando. Obrigada. E depois eu frito na manteiguinha pra... Que delícia. Espero que vire. A gente pensou várias coisas. Primeiro que tá muito frio. E aí a carne tava pegando sol lá pra dar uma aquecidinha. E outra eu pensei também que você tá tão pão dura. Tão pão dura que tá promisando gás e fazendo carne no sol mesmo. Que engraçado. Tá assando a carne no sol, gente. Não, não. Eu tentando fazer carne de sol. Se der certo, depois eu mostro pra vocês minha carne de sol. E vocês vão ficar com água na boca da minha carne de sol, tá? Hum, é isso. Me ajuda a levar esse sushi pra Duda almoçar? Me ajuda, me ajuda. Aproveitando, galerinha. Nós temos algo para contar para vocês. Só que é uma grande surpresa. Gente, mas é uma novidade. É uma novidade que você fica de... Mas só, é uma novidade. Queijo caído. Mas eu não vou contar agora não. Mas fica ligadinho no canal. E de repente vai sair essa novidade. Gente, é uma coisa surpreendente. Eu acho que vocês vão gostar. Vocês estavam esperando porque vocês pedem muito isso. Vocês pedem muito. É. Mas... É. Então... Ó. Já deu algumas dicas. Já deu muitas dicas. Já tá bom, já tá bom. Se tiver aqui em comentário, coloca aqui. Senão eu vou pedir pro papai botar uma foto lá na história, né? É. E vocês vão lá. Quer dizer, quem adivinha qual é a novidade? E... Escreve lá o que que vocês acham. Qual será a novidade do canal. Que a qualquer momento vai sair. Hummm. Será que eles vão acertar a pai? Eu acho que não, hein? Acho que vocês não acertam não, hein? Porque é incrível. É incrível, 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 incrível. Vamos levar isso. Vamos lá levar, vamos levar, vamos levar. Eu vou pegar o refrigerante. Vem, Duda, comer. Hora do papai, Eva. Galerinha, já está na hora do almoço da Duda. Ela já está olha comendo, mas eu também não resisti. Vem aqui pra poder... Ai, ai, ai. Hummm. 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 Tá bom? Sim. Vem, Ako, corta esse pedaço. Fala assim, maravilhoso. Mãe, nunca comi um sushi tão gostoso na minha vida, vai. Fala assim, olhando pra ele, vai. Mãe, ficou perfeita, maravilhoso. Sério, filha. Ai, eu fiz com tanto carinho pra você, meu amor. Ai, que bom que você gostou, viu, gente? É do Duda, amor. Eu vou esperar a carne ficar bronzeada lá no sol. Não, eu vou roubar uns dois aqui da Duda e eu tenho que esperar a carne se bronzear. Hummm. Mas tá bom mesmo, hein? Ai, meu Deus. Hummm. Galerinha, voltando eu aqui à noite. Não sei se vocês verem lá na porta, já está à noite. Mas enfim, minha carne de sol deu certo. Olha, é porque a gente já mexeu na carne, eu já comi bastante carne e a Duda já tá jantando. Mas olha aqui. Olha, que delícia. Ai, gente, eu tava morrendo de vontade de comer essa carne de sol. Só correntei, mas deu certo, ficou delícia. Obrigada, mãe, pela receita. Ficou delícia, gente. Se vocês quiserem receita, me pede, que eu passo pra vocês. A Duda tá jantando. A Duda vai juntar agora e eu vou levar lá pra Duda, que ela ainda tá no quarto dela estudando, ó. Vamos lá comigo. Papai tá ali trabalhando. Oi, pai. Se abrir o blog, eu tô fechando. Dizendo que a minha carne de sol deu certo. Já provou, ficou boa. Ficou delícia. Hummm. 100%. Ó, a Dudinha agora, ó, no quarto dela, ainda estudando. Meu Deus. Porque ela quer amanhã tirar uma ótima nota em matemática. Eu já chamei ela pra estudar, pra jantar lá na mesa. Na mesa ela não quer. Farofa. Farofa, Dudama, farofa. Carninha de sol. E ela quer jantar aqui no quarto dela, no meio dos livros. Então tá bom. Pode hoje. Deixa ela pegar seu suco. É a terceira vez que eu derrubou dela. É, ela derrubou o lanchinho dela, que foi frutas que eu trouxe pra ela cortadinho, mas ela... Faz tempo já. Faz tempo. Como foi o estudo? Teve muita dificuldade? Mais ou menos, ainda não terminei. Ainda falta muita coisa? Não muita. Eu vi que você tirou o papai do trabalho e fez o papai vir aqui te ensinar algumas coisas. É, conseguiu ensinar. Então, hora da janta. Meu Deus, ela ama farofa. Vê se minha carninha tá boa. Carne de sol que eu fiz hoje, Duda. É muito gostoso. Boa? Bote sempre a carne no sol. A Duda não gosta de empim, por isso que eu não botei empimzinho pra ela. Mas eu e papai vamos comer arroz, carne de sol, empim e farofinha. Quer experimentar? Pode ser. Eu já te dei. Você não gostou, mas eu vou trazer um pedaço lá pra você experimentar. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e tchau. Até os próximos vídeos. Bum.